Música A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte reivindica a redução do custo da energia elétrica para o produtor rural. A medida deve beneficiar os produtores nas épocas de chuvas irregulares. O deputado Jorge Soares, do PR, é o autor da proposta que está sendo pleiteada pela Assembleia junto ao Governo do Estado e a Agência Nacional de Energia Elétrica. Hoje a lei permite o produtor rural utilizar a energia verde, a energia dupla tarifada num horário que não é muito conveniente para as culturas que o Rio Grande do Norte tem. É um horário de noite para madrugada e nós recebemos o pleito dos agricultores para que esse incentivo fosse esticado até o horário pela manhã. Então nós entramos com requerimento, um projeto de lei, apresentando esse novo horário das nove ao meio-dia e vai beneficiar o agricultor porque essa energia já vem com subsídio. E aí o agricultor poderá fazer a sua irrigação dos vários cultivos que o Rio Grande do Norte tem.